E aí galera, beleza? Fibats daqui e bom galera, estamos aqui trazendo pra vocês Rage Road O jogo do agente secreto, onde ninguém pode seguir a gente galera Nós somos um agente secreto, indo pra uma missão especial Mas nós temos companhinhas, vários carros, vários quadriciclos e vários inimigos Vão tentar seguir a gente, mas o nosso objetivo é fazer todo mundo capotar É fazer todo mundo explodir, porque ninguém pode seguir a gente galera A gente não pode ter companhinha, e outra, eles estão tentando caçar a gente galera, meu Deus Você viu que a lombada fez todo mundo ir pra cima hein galera Beleza, tem mais algum carro, tá, eu acho que a gente tá salvo Aqui a nossa caminhonete deu uma paradinha, beleza, agora a gente dá uma descansada E vamos pro próximo nível galera, meu, tô achando esse jogo aqui muito massa A gente tem como mudar o nosso personagem, tem como liberar novas armas, tem como liberar novos carros Ele foi engolido pelo chão hein galera Rapaz, mas beleza, deu um double kill ali no cara que tava pilotando o carro Beleza, botou a cabecinha pra fora, eu atiro Eita, o carro deu uma girada, foi pra fora da pista Vamos pegar aquele quadriciclo, tchau quadriciclo Tem outro, vai, toma, beleza Vem cá carrão, tchau, eita Outro que foi comido pela rua galera, rapaz, tá tendo muito buraco esse asfalto viu Ó, a gente pode ganhar um... o capacete do PUBG galera, eu quero essa caixa E ganhamos dinheiro, tudo bem, dinheiro é bom também viu, dinheiro é bom também Ó, outra caixa, e a gente ganhou uma roupa do Joker, e a gente ganhou uma cor, ok, como é que a gente equipa esse trem Beleza, eu quero ver ó, é, look, look, vamos mudar a cor do nosso, do nosso agente secreto é Eu não consigo ativar galera, eu tenho um gorro também, eu também não consigo ativar Bom, Jack Road, você vai continuar assim, agente secreto Vamos lá, sobe no seu carro, e vamos pra mais uma missão galera Pega aquele carrão preto que tá vindo Já vamos tombar aquele carro, toma esse carro Beleza, olha aqui a máquina do mistério, ai meu Deus, carrega Beleza, toma, 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 ok, toma, beleza Ai meu Deus, você viu que o carro deu uma batida aqui na gente hein galera Mas tá tudo certo, toma, beleza, vai, vai, vai Ai meu Deus, o carro entrou na frente, eita preula, tá tudo certo, eita preula Você vê que o carro tá destruindo os outros galera, tudo bem, eita Olha outro que foi engolido ai pelo buraco da rua galera Não, esse jogo aqui é engraçado galera, porque do nada dá uns bug muito doido Beleza, a gente matou 7 pessoas, conseguimos um pouco de dinheiro Ó, a gente completou uma missão, beleza, money, 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 money Ok, tá aí agora galera, a gente dá uma missão antes do chefão galera E agora que a gente vai, a gente tá no level 9, o chefão no level 10 Eu quero ver como vai ser o chefão galera, como que a gente vai matar ele Ok, subiu, deu o headshot, vai, bota a cabecinha pra cima Bota a cabecinha pra cima que eu atiro O ruim galera, que a gente não escolhe quando que a gente atira Só como que a gente atira, ou tipo, quando Então que nem aquele cara ali que tá com a cabeça pra baixo Eu não consigo atirar, ai, ele botou a cabeça pra cima Porque se não, eu poderia atirar nesses outros caras tranquilo né galera Toma, 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 vai, toma Você vê galera, se fosse por mim, eu já tinha acabado com esses caras Muito mais rápido galera, mas o jogo é ele que escolhe onde é que você vai atirar A gente só escolhe tipo, atira, atira, atira Mas a mira é ele, mas tudo bem, tudo bem, não estou reclamando E agora galera, a gente tá indo para o chefão Eu não vou comprar nenhuma arma, porque a gente não tem dinheiro né galera Mas vamos lá Eles estão trazendo os grandes brinquedos Ok, tome cuidado Fique quieto Você está se preocupando comigo? Eu só preciso de um agente que fique vivo Olha só, então beleza galera É agora o chefão Atenção, chefão chegando Meu Deus galera, é um mega caminhão E tá atirando, tá atirando Vai, atira, atira, atira Abaixa, beleza, atira, atira, atira Ok, abaixa, vamos lá, atira, atira, atira Abaixa, vamos lá, a gente tem que tomar cuidado galera O caminhão já tá pegando fogo Vamos Ai meu Deus, abaixa Vai, toma, toma, toma Abaixou Meu Deus galera, o negócio aqui tá tenso Abaixou Vamos, vamos Toma, toma, toma Abaixa Vamos lá, é três tirinhos, a gente abaixa Três tirinhos, a gente abaixa Um, dois, três Explodiu galera A gente acabou com o chefão Muito bom galera Vamos lá galera O chefão foi morto Agora tá na hora da gente continuar a nossa saga galera O meu objetivo aqui vai ser a gente chegar até o próximo mapa galera Se eu não morrer né Se eu não morrer a gente consegue chegar até o próximo mapa galera Bora lá, a gente não morre pro chefão Mas morre pra um dos lacaios dele galera Meu Deus, eu nem tinha, eu nem tinha me tocado em ficar esperto com os tiros galera A gente, eu nem tinha me tocado nisso Que o resto do povo também atira Mas vamos lá galera A gente precisa acabar com todos eles A gente precisa chegar até a divisão dos Estados Unidos com o México Pra gente sobreviver Mentira, eu não sei qual que é o objetivo aqui do nosso agente Mas eu sei que o próximo nível É num deserto Então pra mim a gente tá fugindo pro México galera Então vamos pro México Pé na tábua Pé no acelerador na realidade E vamos lá pro próximo nível galera Porque agora a gente vai pegar mais dinheirinho Muito obrigado pelo dinheirinho Ok, mas agora a gente vai pro nível 13 galera Não, nível 12 Vamos lá, acabando com todos os capangas que vierem atrás da gente Vai, levanta a cabecinha, toma Beleza, levanta a cabecinha Ok, toma Opa, ai meu Deus Ok, beleza Foi quase um acidente Beleza, ai meu Deus Outro acidente Tudo bem Acidente pra trás, tá tudo certo Só não pode ir pra frente E vai, derruba Ah não, eu queria derrubar o carro Meu Deus Não derrubar assim Ai meu Deus Aquele cara tinha uma bomba Vocês viram galera Tá, beleza Ai meu Deus Derrubou pro chão Ok Assim Eu gosto quando o carro capota E vai pra trás Mas quando vai pro chão E é engolido pela rua Também é engraçado Não é muito normal A gente não vê isso na rua No dia a dia Mas é engraçado galera E vamos lá Agora a gente vai pro... Opa Não gaste todo o dinheiro logo de cara Ok É muito mais esperto Você guardar o seu dinheiro Ah, o que? Eu estou gastando muito? Ah, você sempre fica comprando as coisas Toda coisinha que brilha Você quer comprar E aí ele... Ok, essa foi a carinha dele Vamos voltar pra estrada mulher Deixa eu atirar nos meus capangas Deixa eu fugir do povo Vamos lá Atira aqui na roda Vamos Vamos Eu quero Eu quero capotar Eu quero ver capotando Quero... Opa, tira ali no cara da bomba Ó, esse cara aqui tem uma bomba galera Ele explode, ó Toma Ah, mas ele não explode Atrás Eu pensei que ele ia derrubar E aí explodir o carro de trás também Mas tudo bem Tudo bem Acontece, acontece O importante é ele não explodir a gente Né galera Esse é o importante Acaba com esse cara Beleza Vai Sobe a cabecinha Opa, o cara da bomba chegando Olha o cara da bomba chegando Ele tá chegando perto Toma Beleza Você viu que ele derrubou E foi engolido pela rua Ok Acabamos ali com o motorista Passamos o nível 13 Estamos sãos e salvos A gente parou aqui um pouquinho Pra comer um donut E né Reestabelecer a nossa energia Né galera Porque um agente especial Ele precisa dos seus donuts Né E ó A gente completou todas as missões diárias E aí galera Muito bom, muito bom Agora bora pro nível 14 A gente tá quase chegando lá Galera A gente vai chegar no México A gente Você viu que o quadriciclo Foi quase atropelado Pelo próprio amigo ali Rapaz Esse povo tem que tomar cuidado Viu Vamos atirar aqui naquele carro Beleza E capotou Beleza Levanta aí a cabecinha Levanta a cabecinha Que eu atiro Vai Aparece meu filho Aparece Boa Ok Ai meu Deus O caminhão dele bateu na gente Vai atirar lá naqueles caras Beleza Boa Tem uma gente Tem um povo voando ali Eita olha A caminhonete capotou A caminhonete capotou Vai atira ali naquela outra Beleza Vai Atira aqui no pneu E pumba Foi engolido pela rua Perfeito galera E completamos o nível 14 E galera Olha só A gente consegue comprar uma Desert Eagle Comprei Meu Deus Sério A gente vai tá usando a Desert Eagle Eu quero Eu tô com ela equipada galera Meu Deus Não Agora a gente vai tá poderoso Viu galera Agora vai ser só um tiro Deixa esse homem chegar Deixa ele chegar bem pertinho Toma Rapaz E galera Eu acho que essa Desert Eagle Aqui é a mesma do CS Viu Ó Toma Toma Beleza Boa Só dá mais esse tirinho Só pra gente recarregar Eita É um mini chefão É um chefinho galera Abaixa Ok É um chefinho galera Opa Ó o cara da bomba Vai Acaba com o chefinho Beleza Vai Toma Toma Abaixa Beleza Toma Beleza Meu Deus Tem outro cara de bomba chegando Derruba o cara da bomba Abaixa Vai Toma 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 Beleza Vamos lá galera Dá mais um tiro Opa Mais outro cara de bomba chegando Toma Toma Beleza Ai meu Deus E toma Vai Toma Tá difícil galera Vai Um Meu Deus Você viu a lombada galera Todo mundo foi levado pela lombada Espera ele chegar perto E toma Beleza Vai Pode vir mais um Pode vir mais um Que eu tô preparado Tá vindo galera Tá vindo Deixa ele chegar mais perto E toma Boa A gente acabou com todos os capangas Ai agora a gente dá uma estacionada aqui Dá uma relaxada No meio da rua mesmo Porque a gente não liga A gente não se importa com ninguém não E olha só galera A gente tá quase lá A gente tá quase chegando Bom galera Voltei aqui Estamos uma partida Antes do chefão Eita preula Olha a lombada Estamos uma partida Antes de chegar no México E bom galera Eu descobri uma coisa Que vai mudar o jogo Completamente galera Tem sim como a gente mover a mira galera É só a gente literalmente Mover sabe Tipo tocar e segurar E mover a mira Ó eu consegui ir movendo Então eu vou atirando lá pra trás Ó Eu tomei um tiro galera Mas vocês viram que mirando assim A gente fica mais propenso A tomar um tiro galera Porque a partir do momento que você solta A mira volta a ser automático galera Então o que que eu recomendo Quando tiver proteção assim Vai na mira automática Mas quando o cara tiver dirigindo Vai na mira manual Atira no motorista Porque aí você já Meu Deus do céu Você viu isso? Porque aí galera Você já resolve o problema Muito mais fácil Meu Deus Você viu a caminhonete Quase atropelou o quadriciclo Porque assim galera Aqui é mais fácil Você mirar automaticamente Quando o cara levanta Né? Sendo que no manual Pra você mirar Você vai ter que estar tirando Você vai ter que estar Botando a sua cabeça pra fora É E dá pra tirar Essa caminhonete daqui De si Tudo bem Eu acho que a caminhonete Vai junto com a gente E bom galera Se eu ver Essa propaganda A gente consegue Uma metralhadora E aí a gente vai pro chefão Eu acho que eu só vou ver Essa propaganda Só pra pegar uma arma nova Antes do chefão galera Mas beleza galera Agora a gente taca A nossa metralhadora Vamos pro nível final É contra um helicóptero Meu Deus Ok vai Metralha Metralha O bom galera Que pelo menos agora A gente tem a metralhadora E que realmente vai ajudar a gente Galera É só a gente metralhar Esse helicóptero E ele também ficar soltando Esses mísseis Ó E chega perto e toma Beleza Toma Beleza Destrói o míssel Vai 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 Metralha ele Metralha ele O bom galera Que é só a gente segurar Ó Vai segura 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 Metralha no míssel Ai meu Deus Atira no míssel Atira nele Atira no míssel Atira no míssel Atira no outro Beleza Atira nele Vamos galera Ele tá quase morrendo Ele vai morrer Vai mais uma bala Toma Calma É agora galera Atira o míssel Vai Quem destruiu Capotou E foi engolido Pela rua Galera E é vitória Do agente secreto Galera Não Muito bom Muito bom Mas olha só Galera Agora A agente especial Diana chegou E falou assim Bom trabalho Foi um ótimo começo Ah Pera Eu estou escutando Um elogio Ela Ah Você é um natural Com as armas Ah E pelo jeito Não ignore as missões diárias Ok Você vai ter uma boa sorte Com elas Ok Mas bom Gente Eu vou ensinar Esse vídeo Por aqui Eu espero que você tenha gostado Esse aqui foi Rage Road Bota aqui nos comentários Algum jogo que você quer Que eu traga aqui no canal E é isso Minha gente Até o próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Fui